Fala pessoal, cá estou novamente para neste vídeo, um vídeo muito especial, falar um pouco sobre o que aconteceu lá no Manaus Chess Open, que é uma coisa incrível, não sei o que dizer, porém, depois de cinco anos sem jogar um torneio clássico, voltei a jogar em Manaus e para surpresa de todos, inclusive a minha, talvez a única pessoa, não, duas pessoas eu acho que não se surpreenderam, uma, a minha mãe, que sempre acredita, e a Camila, um pouco menos que a minha mãe, talvez certamente tinha suas dúvidas, mas talvez essas duas pessoas não ficaram surpresas, os meus filhos mesmo, que nunca tinham me visto jogar, ficaram bem surpresos que eu fui bem no torneio, uma coisa incrível, mas ninguém se surpreendeu mais do que eu, realmente não esperava que fosse, falando sério, que teria um bom desempenho no torneio, mas as coisas aconteceram, eu tive um pouco de sorte, porque, né, enfim, fui evitando os erros aí desde a primeira rodada, e culminou numa ótima participação, vou mostrar aqui na minha tela como que foi, como terminou aqui o Manaus Chess Open, então está aqui, olha, eu tive, eu joguei também o torneio de rápidas, esse eu estava indo bem até um determinado momento, estava com 5,5 e 6, mas aí eu perdi uma partida para o Quinte, e depois fiquei mal, terminei, mal não, terminei em quinto, mas não briguei mais pelo título, mas no torneio de clássicos as coisas renderam mais, comecei com 4 vitórias, depois empatei uma com o Molina, ganhei aqui, empatei outra com, empatei duas aqui, uma com o Neuris, uma com o Andrés, e ganhei a última partida, que eu vou mostrar hoje, tá, mas um bom desempenho, ganhei, não sei se vai aparecer aí, não, não aparece, mas ganhei 4 pontos de rating, tá, e fiquei aí numa briga, na última rodada, especialmente com o Fiat e com o Andrés, que acabou perdendo, mas o Fiat, né, fez a mesma pontuação, mas o meu critério de desempate era melhor, né, eu joguei com 4 grandes mestres durante o torneio, foram o Sunier, o Matsura, o Neuris Delgado e o Andrés Rodrigues, tá, e joguei com enxadristas da velha geração e da nova geração, mas engraçado é que eu parei de jogar há 5 anos, mas eu joguei com o pessoal que eu já tinha jogado antes, né, desde rivais antigos, até mesmo o pessoal da nova geração, como o Natan e o Lucas Cardoso, eles, eu tinha jogado contra eles em 2019, verdade seja dita, eles eram bem mais jovens, né, hoje eles estão jogando bem melhor, mas, enfim, um torneio incrível, realmente inesperado, e tô muito, muito feliz, agradeço aí a todo mundo que torceu, eu não fico ativo nas redes sociais, ali, escrevendo coisas, né, durante o torneio, que eu tento me concentrar, assim, as pessoas acham, né, até pelas fotos, eu sou aqui mais brincalhão no canal, mas se você olhar as fotos lá e os, né, os vídeos do torneio, eu tô bem sério durante as partidas, porque na hora do torneio eu fico tenso mesmo, né, apesar de não ser profissional de xadrez, eu quero ganhar as partidas quando eu jogo, eu quero ir bem no torneio, então eu fico nervoso, eu fico muito pra brincadeira, tá, mas depois eu fico mais tranquilo, confraternizo com o pessoal, né, e, enfim, você vai me ver lá bem sério, porque eu tava bem tenso aí, né, ansioso por essa participação, e aí eu vi que muita gente torceu, vi lá as mensagens nas redes sociais, Instagram e também na transmissão do Everton Togni, que estava lá em Manaus transmitindo o torneio, e muita gente mandando vibrações positivas, então eu gostaria de agradecer a todos, muitos me perguntaram se teve algum segredo, né, pra eu ir bem no torneio, se eu tava muito bem preparado, se eu fiquei vendo xadrez antes, qual que foi o meu segredo, eu poderia, né, mentir e dizer pra você comprar um dos meus cursos, que você imediatamente vai jogar bem, mas não, vou falar a verdade, o segredo está aqui, ó, o casaquinho da sorte, simplesmente isso, você também, observando as imagens e os vídeos lá de Manaus, verá que eu estava sempre com esse casaco, inclusive alguns devem me achar um porcalhão, não apenas no sobrenome, mas também nos costumes, entretanto, em minha defesa, devo dizer que é o seguinte, Manaus é muito quente, certo, mais de 40 graus, se você sair ainda, então, eu coloquei um, eu nem ia levar um agasalho, coloquei por via das dúvidas, vai que, né, coloco o ar-condicionado muito frio lá no salão de jogos, que foi o que aconteceu, na verdade, lá o ar-condicionado era meu filho, olha, era de gelar os ossos, então, eu sinto bastante frio na hora da partida, tive que colocar meu agasalho, entendeu, então, fiquei com este casaco aqui, durante todo o torneio e, né, esse foi o meu amuleto, na verdade, portanto, resolvi gravar este vídeo também com ele, simplesmente isso. Ah, eu já ia me esquecendo, porém, vou fazer uma edição nesse vídeo para mostrar um outro amuleto que eu tive durante o torneio, um livro que eu li inteiro durante a competição, porque a gente jogava às oito da noite, nos dias de, né, que só tinha uma partida, então, às vezes, é claro, você acorda, né, fui lá fazer uma esteira na academia do hotel, que era muito bom, por sinal, né, prepara, mas mesmo assim sobra um monte de tempo, então, eu comecei a ler, eu li esse livro inteiro aqui, excelente, por sinal, Elogio do Fracasso, né, e nem sei de onde eu tinha esse livro aqui, mas eu achei que esse livro ia por um caminho, talvez meio de autoajuda, alguma coisa, né, que não é muito o meu gênero, mas o livro descambou para uma outra coisa, muito mais interessante, com histórias incríveis de pessoas, né, muito conhecidas, como o Gandhi e outras não tão conhecidas, mas histórias sensacionais, esse livro é magnífico, muito bom, me surpreendeu, fica aí também o meu outro amuleto, ok, o Elogio do Fracasso, um título sugestivo antes de um torneio, depois de tanto tempo, e também quero mostrar aqui, para encerrar, né, o troféu do torneio, é claro, belíssimo troféu, né, que eu trouxe aí, olha, vou guardar com muito carinho. Bom, então é isso, depois de todo esse tempo aposentado, voltei a jogar um torneio, e agora eu quero mostrar a partida que foi a partida decisiva dessa vitória, né, com, felizmente, também não preciso analisar a partida depois, já vou falando os comentários com as ideias que eu tive durante a partida, eu estou mais acostumado a gravar os vídeos e tendo que preparar as análises, explicar o que pode, porventura, ter passado na cabeça dos jogadores, agora não, vai ser mais fácil. E é o que eu vou mostrar depois dela, a não menos desaposentada vinheta. Se não vejamos o que aconteceu nessa partida decisiva, jogada na última rodada, o Lucas Cardoso, nosso representante olímpico, jovem, xadrista, talentosíssimo, também estava com a mesma pontuação, estava com 6,5 em 8, né, também, se me ganhasse, poderia ser campeão no torneio, e, enfim, o Lucas está com o rating um pouco defasado, na minha opinião, ele está com 2.375 de rating atualmente, mas você vendo as partidas dele, até lá na Olimpíada, já percebe que ele está jogando para mais de 2.400, então, é uma partida que eu tive que tomar muito cuidado, conhecido aí como Lucas Mito, né, e, enfim, eu não tenho uma grande preparação de aberturas, não estou olhando as variantes mais teóricas, eu joguei algumas vezes E4 durante o torneio, mas, nessa partida decisiva, mesmo porque não tinha tempo de preparar, era, né, o emparceramento saiu depois da meia-noite, a gente tinha que jogar 11 da manhã no dia seguinte, então, eu só olhei algumas partidas do Lucas, e decidi que ia jogar, para este momento decisivo, ela, a inglesa, que, às vezes, eu dou uma enjoada dela, acho que fica umas posições meio travadas, mas, na hora H, foi ela que eu trouxe para a partida decisiva, o Lucas jogou E5, eu joguei, engraçado, que nesse torneio eu joguei C4, inglesa, joguei D4 também, e joguei E4 em duas partidas, quer dizer, variei aí bem os três primeiros, os três lances diferentes no lance inicial, e ele jogou E5, que, né, agora a gente tem uma siciliana com cores invertidas, eu joguei aqui G3, cavalo E6, G2 e D5, toma, toma, cavalo F3, uma das linhas principais da inglesa, joguei Roque, agora o Lucas tirou o cavalo para F6, que é uma interpretação moderna dessa variante, a outra opção é tirar o cavalo para B6, pode jogar bispo E7 primeiro, inclusive, e contra cavalo C3, tirar o cavalo para B6, que é mais tradicional, mas o cavalo F6 é um bom lance também, eu joguei D3, e o Lucas jogou H6, que, né, ele pode também botar o bispo em C5 direto, talvez ele fique um pouco de receio com essa cravada, então jogar H6 está ok, não é? Agora, as brancas têm a opção agressiva, de jogar com B4, que é um lance que eu não encontrei nenhuma partida na base, mas o Lucas Mito falou desse lance para mim depois da partida, e também é uma recomendação da máquina, ainda que o que eu não gostava era E4 durante a partida, ter que jogar esse final aqui, que eu não sabia bem a avaliação, né? É, dá para lutar nessa posição por vantagem de brancas, depois de E5, cavalo D7, mas não está claro se o branco realmente consegue vantagem, mas é uma outra opção, uma posição ainda inexplorada, o que é uma das vantagens da inglesa, você sempre tem uma posição interessante para jogar, se você não quiser nada muito teórico, né? Eu joguei B3, que aqui, na verdade, já não sabia se tinha teoria ou não, não é? A partir desse momento, eu já estava improvisando completamente, você pode dizer pouco profissional da minha parte, o lance 8 de brancas, depois você já está improvisando, mas é a realidade do xadrez, um pouco, quando você não está, assim, fazendo super preparações, na verdade, vou ser bem sincero, a minha memória é péssima, assim, mesmo quando eu preparo, às vezes eu me esqueço, o que eu gosto mesmo no xadrez atualmente, é essa briga no meio-jogo, não é? Sem preparação prévia, assim, você tentar, ver quem que está jogando xadrez melhor mesmo, sem negócio de preparação, então eu não jogo muito assim, mas nunca foi um ponto forte do meu jogo, muito menos aqui, eu já li alguém, não sei se falou de sério ou brincando, que eu estava com uma ótima preparação de abertura, não estou nem, quero dizer que está aí uma coisa que o meu xadrez não tem, é preparação de abertura, eu normalmente improviso cedo, é óbvio que eu tenho o meu repertório e tudo, mas não é isso que faz qualquer diferença, eu vi que o Schumi Atts, que jogou com o Lucas Mito, cavalo de BD2, no Niterói Open de 2023, eu sinceramente não vi essa partida, eu só li as partidas do Lucas Mito de 2024, e aí o Lucas nessa partida comete um erro, jogando o bispo C5, quando o bispo D6 era melhor, e depois de B4, o Schumi conseguiu vantagem nessa partida, obviamente o Lucas teria jogado melhor dessa vez, eu joguei B3, também super natural, quero desenvolver meu bispo em B2, também bem tradicional de posições de estrutura de Siciliano, desenvolveu aqui, bispo, Roque, cavalo de BD2, tudo normal aqui, torre A8, cavalo C4, curiosamente nunca foi jogado por nenhum jogador titulado, umas partidas de jogadores fortes, duas partidas só encontrei, com torre C1, também natural, esse cavalo C4 também super natural, e aqui começa a batalha mesmo, certamente o Lucas já não tinha nenhuma preparação nessa posição também, ele jogou bispo G4, esse é um lance que eu não gosto, também não é um erro grave, nada disso, mas eu não vejo qual que é a vantagem para ele, de provocar H3 nessa posição, é importante que eu faça os comentários de alguns detalhes, do que eu senti durante a partida, porque você vai ver, que de repente eu vou ficar melhor nessa partida, a gente não sabe muito bem, por que exatamente, qual foi o erro, eu acho que foi uma sucessão de algumas imprecisões, eu acho que o bispo G4 é a primeira, porque depois de H3, ele não vai tomar o cavalo, o bispo também não está particularmente bem em H5, então ele vai ter que voltar para essa mesma diagonal, então, qual que é a vantagem de provocar o H3 aqui, isso que não está claro para mim, por exemplo, o computador gosta de A5, que é um lance difícil, mas é um lance que ganha espaço no flanco dama, sempre útil, mas mesmo se ele jogasse bispo F5 direto, eu acho que é melhor, porque, por exemplo, se eu jogasse E4, de forma semelhante a partida, esse lance agora é ruim, porque você pode jogar bispo G4, numa versão bem melhor, aqui, cravando o cavalo, e lutando pela casa D4, então, eu não jogaria E4 nesse caso, faria alguma outra coisa, não sei bem o que ainda, mas, depois de bispo G4, eu posso jogar H3, e quando ele volta o bispo F5, a alternativa seria mais bispo D7, talvez, mas também, o peão em H3 é útil para mim, ele jogou bispo F5, e agora eu jogo E4, porque eu tenho a vantagem de que ele não pode jogar bispo G4 nessa posição, então, aqui eu já tenho uma pequena vantagem, o bispo dele é obrigado a ir a um lugar desfavorável, se ele volta para essa diagonal agora, é mais difícil ele evitar os meus planos com D4, não sei se já ou em breve, tá, então, ele volta o bispo para H7, que também é uma decisão que eu tenho minhas dúvidas, talvez bispo G6, o bispo G6 me incomodava um pouco mais durante a partida, eu acho que é um pouco mais preciso, porque mantém a opção de ele ir com o bispo para H5, agora, não é uma decisão fácil, porque também, o meu cavalo pode ir para H4, talvez, em algum momento, ameaçando tomar esse bispo, então, é uma decisão difícil entre H7 e G6, eu devo dizer que o bispo G6 me incomodava mais, ele jogou esse, agora eu fiz um lance paciente, importante, torre E1, e o meu plano básico seria jogar com D4, essa posição, mas, o bispo em H7, é uma situação curiosa, ele está mal aqui, mal assim, ele está batendo no meu peão de E4, mas, se eu fizer o plano com D4, ele de repente fica bem, porque ele ataca o peão de E4, inclusive, se eu jogar D4 agora, o bispo ajuda ao ataque a esse peão, é um lance que eu, inclusive, considerei, mas não achei bom, então, eu jogo o torre E1 primeiro, que é um bom lance, preparando futuramente D4, porque eu estou defendendo esse peão, e o Lucas, para forçar já uma definição na estrutura, joga B5, que é um lance também temático, em posições sicilianas, seria com cores invertidas, as brancas muitas vezes jogam logo, para esse cavalo se definir, aqui eu acho que eu cometi uma imprecisão, quer dizer, o computador acha, na verdade, eu nem considerei esse lance cavalo E3 aqui, que para o computador é melhor, eu sou fã dos bispos, isso está claro, e achei que a sequência natural era tomar o bispo, realmente não considerei esse lance, que para o computador é melhor, e o computador acha que o branco está com uma pequena vantagem, talvez depois esse cavalo vá para F5, olha, difícil esse lance, esse cavalo perdeu a estabilidade, aqui em C6 também, agora fica mais fácil eu pressionar ele com 2C1, não se sabe muito bem para onde esse cavalo vai, essa é uma outra questão aqui, então por isso o cavalo E3 é melhor, eu tomei em D6, e aí o Lucas toma de peão, que é forçado, porque se ele toma de dama D4, é muito incômodo, abrindo o jogo, então ele tem que tomar assim, eu joguei dama D2, 2C8, 2C1, e dama D7, salvo engano, nessa posição, o Lucas Mito ofereceu empate, né, mas primeiro, eu achava que eu podia estar um pouquinho melhor, nessa posição, né, que também a avaliação do computador dá, e, assim, para ganhar o torneio, eu tinha que ganhar essa partida, de qualquer jeito, era a minha única chance, então, realmente não podia aceitar empate aqui, eu joguei torneio C2, é só dizer que, eu cheguei a considerar o plano com torre E2, torre Jai é 1, e depois D4, nessa posição, né, mas eu não fiz esse plano, por duas considerações, muito mais assim, do que, cálculo especificamente, o que eu considerei, primeiro, que eu achei pouquíssimo estético, e eu, né, agora que eu estou desenvolvendo os preceitos, do como jogar o xadrez, como ganhar no xadrez, sem calcular, eu me levo muito pela estética, das jogadas, achei que era pouquíssimo estético, você dobrar as torres atrás de um peão, só para poder jogar D4, e segundo, que eu achava que D4, finalmente ia dar vida para o bispo dele, então, felizmente, eu evitei esse plano, que não é o melhor, eu tenho que jogar mesmo, mais lento aqui, porque a minha única, é, perspectiva de vantagem, é que primeiro, eu tenho um par de bispos, ok, mas o que me faz ter alguma vantagem, nessa posição mesmo, é que esse bispo está fora de jogo, tá, ele está, sem nenhuma, perspectiva aqui, entendeu, então, por essa razão, esse plano de jogar D4, é errado, porque eu tenho que deixar esse bispo, realmente fora de jogo, então, por isso, eu tenho que jogar do outro lado, e aqui, eu sinto que o Lucas, ficou meio sem plano, é algo que eu falo no xadrez, o mais difícil no xadrez, é jogar posições, que você não tem plano, ou você não tem um plano claro, e eu sinto que ele teve essa dificuldade aqui, porque, o que que o preto faz nessa posição, né, é o que o Karpov falava pra mim, não, mas o branco não tem vantagem aqui, não tem nada especial, e o Karpov falava assim, beleza, e, e você tem o que? é mais ou menos assim também, o branco pode não ter nada muito magnífico, mas o preto tem o que? Qual que é o plano do preto? Certo? Então, é difícil jogar essas posições, ele jogou dano a b7 aqui, aí eu dobro, as dois, ele jogou a 5, garantindo uma expansão, aqui eu fiz um lance muito bom, que é a h4, porque, a ideia desse lance, é botar o meu bispo em h3, é um lance muito temático, assim, não estou inventando a roda aqui, né, mas, é um lance que incomoda, porque, ele salienta, a diferença entre os bispos, tá, o meu bispo começa a ter uma função muito boa, enquanto o dele está travado, e aqui vem um erro claro, que é b4, esse lance realmente não ajuda a posição dele, tá, talvez ele quisesse jogar a4, alguma coisa assim, mas não vai ter tempo para isso, é, então, o lance que eu acho que é o melhor, é voltar a dama, então, talvez a dama sequer, devesse ter ido para lá, na verdade, em primeiro lugar, né, mas aqui eu acho que era necessário voltar, para evitar que o meu bispo fosse para h3, então, depois de b4, eu ganho uma casa para a torre, e também consigo completar o meu plano, e agora vem já o erro decisivo da partida, então, você vê, o Lucas fez vários lances naturais, mas talvez um ou outro um pouco impreciso, e agora vem um erro, e já está perdido, irremediavelmente, depois da próxima jogada, o único lance aqui é cavalo d7, né, mas, é, há de ser dito que aqui, eu já tenho uma clara vantagem, claríssima vantagem, provavelmente o meu lance seria dama e3, com a ideia agora de melhorar o cavalo, e, né, eu tenho, eu estou ocupando a coluna firmemente, o cavalo dele está cravado, ele tem alguns problemas na posição, o bispo fora de jogo, e eu tenho um plano claro, cavalo d2 e c4, enquanto as pretas não tem, um outro plano, muito claro, nessa posição, então aqui a posição já é bem difícil, porém não perdida, já depois de 2 e c7, eu tenho um lance que ganha imediatamente, não é um lance super tático, mas é um lance que de repente, a posição dele não tem saída mais, né, que é 2 e c4, é um lance que só é possível, graças a, né, o lance b4, que cedeu a casa c4, e agora eu ameaço simplesmente dama c2, e aqui está totalmente perdido, porque ele vai perder material, tá, não tem muito o que fazer, uma outra alternativa para não perder, o cavalo é esse, porque se tu aí tomar c7, talvez tenha cavalo, toma f3, nem sei se isso é muito claro, né, é, na verdade isso é claro, mas, eu tomo aqui, essa posição está totalmente perdida, realmente, essa posição aqui, né, não sei nem se não é mais fácil, do que o que aconteceu na partida, porque está, peão a mais, e par de bispos, aqui não tem, então realmente aqui não tem mais nada, que ele possa fazer, é incrível, já está completamente perdido, ele jogou esse, eu tomo, o cavalo toma, dá uma c2, atacando lá, se ele, ele bota o cavalo aqui, então, é, o que que era que eu ia jogar aqui, acho que o cavalo toma é 5, né, a posição dele está colapsando completamente, ele jogou esse, para evitar, então, bispo toma, pia um toma, dá uma toma, joga o cavalo d4, para não perder a peça, mas agora eu tenho, né, uma escolha suculenta, de arremates, na verdade, eu desconfiava que esse lance ganhava também, mas, quando você tem uma vantagem decisiva, o conselho que eu dou para os meus alunos, normalmente, é, você jogar do jeito mais seguro possível, se bem, eu tinha praticamente certeza, que esse aqui ganhava, né, eu nem, dama toma f3, que eu achava que ele tinha que jogar, e agora, bispo g2, realmente, aqui está ganhando, cavalo e2, rei h2, né, é, a posição está ganhando, se dama toma f2, eu tenho dama é 1, ok, mas não tem necessidade, porque a alternativa é essa, é muito mais simples, cavalo toma, ele tem que tomar, porque se ele toma aqui, eu tomo em c7, então, ele tem que trocar as duas, eu tomo, e dama toma, e agora, eu tenho uma posição, já no final, dois peões a mais, o meu bispo em h3, dá suporte para o peão de c, que pode disparar, então, aqui eu estou ganhando, dama b4, e aqui também, devo dizer, que em geral, a minha técnica, no restante da partida, foi muito segura, ok, para não dar nenhuma chance, não dar sopa para o azar, eu sabia que era partida decisiva, eu não podia cometer, né, nenhum deslize, para não estragar essa posição, que obviamente, eu sabia que estava ganha, tá, mas, a Camila, e os meus filhos, que estavam acompanhando aqui, na transmissão, quase, infartaram, porque eles viram que o meu tempo, estava próximo de um minuto, apesar de que ganhava 30 segundos, de acréscimo, mas eu estava tentando ser bem, sólido, talvez, eu pudesse ter jogado, de um jeito mais incisivo, dar uma d7, aqui, por exemplo, alguma coisa assim, mas eu joguei dama c3, né, se troca as damas, eu sei que o final, né, é para ganhar fácil, então, ele evitou, aí, ofereço troca de torres, o bispo em h7, também está mal colocado, em algumas situações, eu tenho mate de gaveta, graças a esse bispo, trocou, trocou, ele jogou esse, também, por exemplo, eu poderia ter jogado cheque, dama b5, né, eu imaginava a dama a3, para dar uns cheques aqui, eu não vi que h5, por exemplo, ganha nessa hora, já imediatamente, mas também, eu falei, ah, não vou fazer nada muito complexo, eu pensei, eu vou preparar o avanço dos meus peões, foi o que eu metodicamente, comecei a fazer, nesse momento, ele não tem plano, então, fui preparando o avanço dos peões, botei o bispo aqui, para defender o peão de c4, e agora, ele ficou passando, e agora, finalmente, eu preparo o avanço, e aí, vem Bebeto ou Romário, talvez, melhor dizendo, Bebeto e Careca, já que estamos na coluna B e C, tá, mas, eu gosto mesmo, de Bebeto e Romário, porque traz a lembrança da Copa de 94, que eu acompanhei, tá, dama e2, evitando dama ef3, nunca é tarde, para se perder uma partida de xadrez, joga aqui, dama ef3, é, aviação do bate, eu já perco essa partida, e provavelmente, não estaria mais aqui, entre nós, se isso tivesse acontecido, felizmente, eu joguei dama e2, jogou esse, toma, toma, vou passar rápido aqui, porque realmente, não tem muita complexidade, o restante, só tive que tomar cuidado, né, alguns chequinhos ali, preparar o avanço dos meus peões, a dama vem para trás, para ajudar o avanço, ofereço troca de dama, centralizo, a dama dá uma voltinha, eu não tenho pressa aqui, né, porque, eu posso ir trabalhando a posição, vou evitando qualquer coisa, eu não preciso dar a mínima sopa para o azar, nessa posição, né, então, vou aqui, aqui, traz, vem, avanço, finalmente, vem, mais uma vez, aí, o Bebeto e o Romário vão avançando, aqui, troca de damas, mais, troca de damas, centralizo a dama, mortalmente, né, dando suporte para o avanço, tirou, cheque, vem, avança, aqui, vem, cheque, F6, e agora, a partida termina, com o verdadeiro, Gambito Leitão, e não o fake, Gambito Leitão, Gambito Leitão, aquele, calculado, e que define a partida, que foi esse, dama toma E6, e, se dama toma E6, aqui o Lucas Mito abandonou, se dama toma E6, a partida termina de forma emblemática, com Bebeto e Romário, na sétima fila, prontos para definir, né, e legal, que a partida termina, com um dos bordões, aqui do canal, certo, então essa foi, a minha partida decisiva, no torneio, queria agradecer, ao Hudson, o organizador lá de Manaus, que me convidou, em 2023, na edição de 2023, para cornetar, e na 2024, para jogar, pretendo voltar em 2025, para defender meu título, e estou muito contente, realmente, obrigado de novo, a todos que torceram, estou muito feliz, estou com rating novamente, ganhei 4 pontinhos de rating, então meu rating, está indo para 2.596, agora, quando eu vou jogar de novo, não sei, mas pelo menos, estou vendo um belo hate ali, feliz com esse torneio, é isso, bom, espero que você tenha gostado, aí, da minha participação, no Manaus Chess Open, que tenha gostado, desse vídeo também, e se gostou, não se esqueça, de deixar o like maroto, fazer parte da nossa comunidade, e também, de se inscrever no canal, é isso, nos vemos nos futuros vídeos, valeu, abraço. e aí,